Fala rapaziada Então hoje eu consegui a suspensão pra Rupi Whistler Tipo assim, eu fiz um rolo com as peças que eu tinha aqui Peguei essa suspensão É uma RST Blaze 120mm É igual, é a mesma suspensão que eu tinha antes na minha Viking E é isso aí rapaziada Essa é a suspensão que eu vou usar na Whistler Ela tá com uns defeitinhos, tá sem a tampa aqui Mas eu vou dar um jeito nela aqui Eu vou arrumar algumas coisas E é isso aí rapaziada Essa Whistler tá difícil de montar galera Porque manter duas bikes é difícil mano, tá ligado? É difícil Então, devagarzinho a gente vai comprando as coisas né E vai conseguindo e vai montando né galera Mas a gente vai montar, não vai ser devagar, mas a gente vai montar Então rapaziada, segue o vídeo então Que eu vou abrir ela, mexer nela Vou reduzir um pouco o curso dela Vou reduzir bem pouco, coisa mínima E vou dar uma geral nela aqui Vamos dar uma revisadinha nela também É isso aí galera, segue o vídeo Música 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 Aí galera, consegui tirar a tampinha ali ó Foi fácil tirar, aí ó Então galera, aí tem esse buraco ali no meio aqui ó Aí eu vou colocar durefox aqui Pra não entrar água e nem poeira né Mas olha, a tampinha do lado da mola A gente já tem né Então agora O computador tá tudo desmontado aqui Que eles estão vendo ó Tá, cartucho Aí galera, esse cartucho de trava eu não vou usar mais ó Porque eu tirei a tampinha dele E também galera, agora Tá tudo desmontado ó De agulha Mola, tudo Tudo certinho Agora vamos dar uma geral nesse copo aqui Eu pensei em tirar os adesivos dele né Porque eu não curto os adesivos Acho que sem adesivo toda preta fica mais bonito Então vamos tirar o adesivo aí E vamos limpar ele por dentro né Vamos lavar ele por dentro Lavar o seu pintor Coloca tudo bem Então rapaziada aí ó Tirei o adesivo Deu muito trabalho mano O adesivo tava meio velho Essa pessoa tem um ano de uso né O adesivo tava meio velho Meio ressecado né Aí ó Tirei o adesivo Como é que ficou? Sem adesivo Tirei a cola do adesivo também ó Aqui por dentro Eu tenho que lavar Porque tá com uma graxa meio velha né Mas aquela outra parte Tá bem lubrificada O moleque Revisou antes Mas aqui a parte de dentro aqui Eu vou pegar e lavar Com bucho e sabão Igual eu faço na Rione Quando eu faço revisão Lavar tudo aqui Deixar um dia secando E depois No outro dia Montar de novo né galera Então Esse vídeo vai voltar Só no outro dia agora né Vou cortar o vídeo Mas vocês não vão ver Nem um minuto Que esperar Mas esperar nem um minuto Que eu vou cortar o vídeo Vai tá em cima do outro Aí ó Agora Sem adesivo Mais bonitinho né Tem uns risquinhos aqui ó Mas aqui não é dar um jeito depois Não tem problema não Isso aí rapaz Expensãozinha No grau Agora Só lavar aqui por dentro Esse então rapaziada Outro dia Vai tá aí Eu montando Ela de volta Pra alta Então aí rapaziada Já lavei tudo as peças Lavei a mola também mano Ó Tá limpinho Lavei aqui dentro do copo também Tudo limpinho de novo mano E agora Vamos montar ela E vai colocar assim Aquele cartucho de trava né Eu já fiz uma tampinha aqui Peguei uma tampinha de plástico Que é de rosca Essa rosca aqui E põe a durepox em cima Pra não entrar água Aqui na parte de baixo Aqui eu vou deixar aberto Porque senão O ar vai ficar Vai ficar com ar aqui dentro E mora O ar vai empurrar Essa paradinha pra fora Que tava de durepox aqui Então acabei deixando Sem durepox Deixando livre É isso aí Então bora montar agora Então rapaziada Coloquei esses espaçador aqui ó Pra reduzir um pouco Do curso dela Pra não deixar o curso total mano Porque senão ela vai ficar muito alto Tem como Então como eu quero deixar lá Mais pra Dirty Jump Street Eu coloquei um pouco de espaçador Pra abaixar um pouco Do curso dela É isso aí Tchau 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 Eu acho que ela ficou um pouco mole pra dirt, né? Mas se caso, quando eu montar a bike, eu vi que ela ficou muito mole mesmo, eu pego e coloco um espaçador aqui na mola, que vai dar uma compressão a mais pra ela e vai ficar um pouco mais dura. Olha aqui, ó. Ela não tá dando fim de curso comigo ainda, tá? Porque o curso dela, eu acho que agora tá batendo até aqui, porque eu tirei um pouco do limitador lá embaixo, então ela vai mais um pouco. Mas não vai batendo pneu, mas foi... Eu calculei certinho mais ou menos o tanto que eu tinha que tirar. É isso então, rapaziada. Consegui uma suspensão e logo logo a Whistler tá montada, hein? Então, rapaziada, like, favorito e falou! Então, rapaziada, eu coloquei essa foto da Whistler aí, que eu peguei a suspensão e coloquei nela. Só coloquei só, mas não montei ainda, porque ainda falta pé de vela, né, galera? Mas conforme o tempo a gente vai conseguindo dinheiro, eu compro pé de vela, né? Então, mano, vai demorar mais um pouco, né? Porque é foda, mano, manter duas bikes é foda, né? Eu consegui essa suspensão aí por um preço bom, mas ainda falta pé de vela pra montar ela, né, rapaziada? É isso então, galera. Também queria aproveitar pra falar do novo canal parceiro, que é o Bruno Isaac. Vou deixar o link do canal dele na descrição aí. Então, rapaziada, entra lá no canal dele, que o moleque é firmeza. Então é isso, rapaziada. Falou!